Suspensão, tá com uma folguinha, pega aqui a folga aqui, olha que folguinha E aqui do lado também né, na articulação, ó, articulação Vamos conferir esse serviço aí após a vinheta Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da H Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, seu canal de caminhonetes classe A Já viram novidade né, a novidade tá fácil de reconhecer né Gostaram aí do meu boné celestemente azul Olha só, da Ford, olha aí, gostaram? Provideci aí nessa viagem alguns bonés Tem da Ford, S10, Frontier, Toyota, comprei um que o meu sumiu da Hy-Loop, da Toyota E mais alguns, beleza? Gostaram? Eu vou mostrar pra vocês, eu trouxe também umas tampinhas que eu criei lá na geladeira Vamos lá mostrar pra vocês Olha o que temos aqui, uma Ranger 2014 Inscrito no canal Essa Ranger aqui, ela fez aquela troca da bomba preventiva, lembra? Vamos pôr uma troca preventiva, esse vídeo aqui Acho que andou uns 70 mil quilômetros depois Henrique, 70, 80 mil depois do serviço né E aí depois, 70, 80 mil depois do serviço Não estourou a bomba, a mangueira de água Lá no sul, teve que fazer um reparo no motor lá também Anel, junta de cabeçote, algumas coisas Aquela velha mangueira de água da Ranger Complicado, mas tá, já resolveu, já tá de boa E veio aqui pra nós ver essa folga na suspensão Vamos lá ver? Como a gente tá, graças a Deus Correria Santa de começo de ano Certo? Correria Santa, não tem nenhum elevador vago Vou ter que arrumar mais um elevador, não vai ter jeito Graças a Deus, tá aqui ele mesmo O filho de Dona Maria Flechneg O gerente da fila do capricho O pai de família Gente, parabéns Flechneg Henrique, Flechneg, a mulher tá grávida Ah, Flechneg Então vamos ter mais um componente na família Águia 4x4 Como vocês viram, guerreiros Tem uma folga aqui na articulação da direção E uma folga bem maior aqui na bandeja Vamos tirar lá fora aqui pra gente fazer uma avaliação Se estragou o bucho, se estragou a bandeja Se estragou o parafuso Vamos ver o que aconteceu aqui Nessa Ranger do nosso inscrito Fizemos aquele reparo do motor Modéstia à parte tinha ficado bom, né Aquela troca da bomba, né Ó aqui o Henricão Ele já apareceu no vídeo outras vezes Já trocou óleo aqui Já apareceu no vídeo famoso no canal aí, né Henrique E aí, infelizmente, aquela mangueira de água Qual que é a mangueira de água que estourou? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui É a mangueira da bomba pro bloco Da bomba? Pro bloco Bomba d'água? É, que sai da bomba d'água e entra no bloco Então é grossa assim a mangueira? É, embaixo do filtro Vamos olhar essa mangueira Eu vou mostrar pra vocês, guerreiros Pra que vocês já dão uma checada na sua Ranger aí E ver se essa mangueira vai tá com Dando sinal que quer rasgar, tá Deixa o Fizineg trabalhar Aqui ele vai meter a chapa Pode trabalhar, Fizineg Beleza, guerreiro? Então é isso aí, ó Águia 2022 Cês tão vendo aí Piso, pintura nova Aquela mancha que tinha aqui Me incomodava, guerreiros Me incomodava Pintura nova no piso Aquele talento Aquela outra mancha que tinha aqui, lembra? Mancha não, né? Um descascadão que a gente tinha tirado aqui Porque tava muito feio Também agora tá Ok Ficou nota 10, né? Nota 10 Então é isso, guerreirão Gostaram do boné azul aí? Fala aí, Chevrolet Gostaram, né? Pois é, agora tá faltando achar um da Triton Que eu não achei E da Ou Triton Não, da Mitsubishi tem o vermelho, né? Que eu uso já É Faltou da Maroc agora só Se eu não me engano Deixa eu ver S10 eu achei Frontier eu achei Ford Enfim, quando eu for gravando o vídeo das caminhonetes aí Vocês vão ver Vocês verão Os bonés 2022 Do BDA 4x4 Chique show Ah, e eu falei Que ia mostrar as tampinhas Não é isso? Então vamos lá A NILDE A NILDE A NILDE A NILDE A NILDE O relógio novo Gostaram do relógio novo da aqui, ó? Hein? Chique show Olha aqui, guerreiros O vaso que o Paulo Leite me mandou Olha aí Tá aqui, ó Na sala de espera E aqui, ó Essas tampinhas Eu achei lá na Lá em Camboriú Nessa viagem Ah, não Vou levar Olha aí Jeep Ford De Toyota Nissan E Chevrolet As marcas de caminhonetes que tinha Eu trouxe Se não tá aqui da sua marca Não é porque eu não comprei não, tá? Por exemplo Mitsubishi Não tá aqui porque não tinha Beleza? Vende demais Vende demais Né, Divas? Não Então é isso, guerreiros Vamos desmontar essa suspensão da Ranger aqui E vamos começar Vamos desmontar Ver qual peça vamos ser necessária Tinha pra tirar essa folga aí Da Ranger Do nosso escrito Muito bem, guerreiros do BDA Ranger desmontada Suspensão Bandeja superior Removida Articulação Removida Eu espero não esquecer De mostrar pra vocês A mangueira que estourou, hein? A mangueira do radiador Vamos lá na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Olha a sala de justiça Versão 2022 Até ela ficou mais bonita Olha aí Olha só, guerreiros Tudo limpinho Organizado Foi tirado tudo isso aqui pra fora Foi tirado tudo pra fora Ficou só os elevadores Aí pintamos tudo Pintamos as paredes O piso Olha aí, guerreiros A bucha Eita, a bucha estourou A borracha Saiu fora Tá vendo? A capa de ferro Tá aqui, ó Que a bucha tem esse pedaço de ferro Né? E essa capa Essa bucha de ferro Em volta E a borracha Saiu tudo já Eu acho que é isso aqui, ó Bom, não sei se é essa Porque aqui é o lugar de trocar a bucha, né? Então tem bucha pra todo lado aí Mas tá aí, ó A bucha tá aqui Vamos ter que mexer nela Beleza? Então é isso, guerreiros Ranger Descrito nosso Netão Vai ser vídeo de sabadão Olha, eu acho que esse não vai ser vídeo de sabadão Sabe por quê? Porque eu tô com... Pra começar o ano, né? Eu tô falando aqui na... Tô falando na... Quando eu acabei de chegar Cheguei ontem Tô gravando hoje Aí no próximo sábado Já tem o vídeo do... Do... Jean Inscrito nosso lá de Minas Gerais Aí no outro sábado Já tem da Hilux Preta E... No outro sábado Já vai ter do W1987 É, é Não tem o W1987? Tá aqui, ó Ó a pajerona dele aqui Ó a pajerona dele aqui Mas não vou mostrar nada dela Porque ela tem o vídeo exclusivo Então nós temos três sábados E se eu for fazer um vídeo de sábado Vai demorar Peço pro vídeo ir ao ar Né? Então esse aqui Como é um serviço mais rápido Só as buchas E o... E articulação Vamos fazer um vídeo Da linha BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Chique show! E esse Fresh Neg Além de ser Vierente da fila do capricho Agarrado na orelha Olha aí Bucha nova no lugar Parafuso estragou Ou dá pra usar o mesmo? Filé? Ó o parafuso aqui Que guerreiro Esse parafusão aqui Da bandeja De boa Tá vendo? Não estragou não Então o Fresh Neg Tá engarrado na orelha A Monroaxio agora Tá fornecendo peça de suspensão também Então vamos colocar a circulação da Monro E a bandeja ali E a bandeja ali ó Já vamos montar já O Fresh Neg Agarrou na orelha Tá vendo Guerreiro? É assim ó Dona Correria Santa ali No chão mesmo Agarra na orelha E vai pra riba Não dá Não dá moleza não Você é um menino de ouro Meu Deus do céu É um menino de ouro É um menino de ouro E aí E aí E aí E aí É um menino de ouro É um menino de ouro E aí E aí E aí E aí É um menino de ouro É isso aí Esse Flash Neg Engarrou na orelha Tá aí Menino de ouro Colocou o macaco ali né Sobe a bandeja inferior Encaixou em cima do pivô Bustas novas Articulação E aí Guerreiros Tem que levar pra alinhar A partir daqui tem que sair pro alinhamento Você descobriu no alinhamento a folga né Não Na estrada mesmo Barulhão Ah escutou o barulhão Então ó Ele escutou esse barulhão Vocês viram a folga que tava né Tava uma folga absurda Então Guerreiros Isso aí ó Ranger 3.2 Trocando bucho Articulação aqui É um Digamos um Fast Service né Um serviço rápido Um serviço pra pegar E tchan tchan E fazer Beleza É isso aí Guerreiros Estou olhando aqui com o Henrique A mangueira que deu problema Não dá pra enxergar ela aqui No veículo Mas essa Não é essa aqui né Dessa conexão né Essa aqui Não vai ser essa aqui não né Não Ela é lá na ponta Ah tá Guerreiros É uma mangueira aqui embaixo Aqui ó Bem que assim Uma mangueira aqui Por baixo aqui Ela passa Ela passa embaixo Do filtro de combustível Aqui e vai lá no bloco Ela que estourou tá Qual que é a espessura dela A diâmetro aliás Dessa mangueira mais grossa Tá grossa dessa aqui né Ó Uma mangueira dessa aqui Guerreiros Uma mangueira dessa aqui Dessa espessura Localizada aqui embaixo Estourou Então manda checar aí Certinho Pra ver quantos Qual que é o problema Deixa eu ver a quilometragem Que ela tá hoje Tá com 200 mil quilômetros 205 mil quilômetros 205 Então Nessa quilometragem aí Com 180 Você já manda trocar Essas mangueiras Do arrefecimento dela aí Principalmente essa Que tá embaixo aqui Beleza Queria mostrar pra vocês Aqui pra Pra que não Não corra com vocês Isso aí Serviço pronto Articulação montada Bucha de bandejas Trocadas Olha aí Articulação nova Bucha Nova Chique show E aquele detalhe Hein guerreiros Aquele detalhe Cavalete Cavalete Nunca entra embaixo De carro sem Cavalete Não entra embaixo De carro sem Cavalete Quer fazer Serviço em casa Quer fazer Manutenção em casa Você é entusiasta Não faz Já falei Nesse canal Aqui num vídeo Já falei Num vídeo Morreu Um senhor Aqui em Sinopo Um jovem Aqui em Sinopo Trinta e poucos anos Morreu Embaixo da caminhonete Essa semana Me chegou no zap Aqui uma foto De um outro senhor Embaixo Acho que é um Vectra Pela foto É um Vectra Embaixo Não vou pôr Obviamente não vou pôr Esse tipo de foto aqui Mas o disco Pegou aqui no peito dele Assim ó E afundou Então gente Não faz Não faz em casa Quer fazer em casa Gosta de fazer Manutenção em casa Cavalete Não tem cavalete Se for urgente Peneu Certo Põe um pneu Do lado ali Mas mesmo com o pneu Ia machucar ele Podia até não matar Mas machucava Porque o pneu é baixinho E aí pelo áudio Que chegou junto com a foto Parece que uma troca de óleo Depois eu toco de óleo em casa Gente Troca de óleo no posto Não é tão caro assim É melhor você pagar Sei lá Cinquenta Cem reais Quanto que eu vou cobrar Para trocar um óleo Do que acontecer Um perigo como esse Igual falecido Que tivesse colocado O pneu embaixo E o carro Machucasse ele Levasse pro hospital Ele ia gastar muito mais Com medicina Com 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 a parte de recuperação Médica Do que com a mão de óleo Trocar o óleo Então pense nisso Beleza guerreiros Qualidade em primeiro lugar Claro Vamos dar aquele Confere agora Vamos ver se a folga parou Vai lá Fasnegue Eu vi você mexendo Boa ideia Vamos ver a folga Olha que beleza Justo Aqui do lado também Na articulação Vai lá Que beleza Então é isso aí guerreiros Henrique é o nosso inscrito Agarrado na orelha Infelizmente É um problema Lá no Rio Grande do Sul A caminhonete Rapaz Que coisa hein Esses contratempos São complicados Mas resolveu Certinho Tava no ar aqui Vamos ver se a gente Consegue ver A mangueira Pé da bomba aqui A mangueira da bomba Aqui atrás A mangueira Eu tô vendo ela daqui Pelo vão ali Mas não consigo mostrar No vídeo Mas de qualquer forma É a mangueira que vai pro bloco Beleza Mangueira de água Que vai pro bloco Como eu disse pra vocês 200 Cadê Aí 204 mil 204 mil Tá a caminhonete hoje E aquele histórico Da range De dar problema Em mangueiras de arrefecimento Já é um histórico Essa mangueira Que ele falou aí Essa grossa É a primeira vez Que eu tô vendo No canal Eu já mostrei Ah essa aqui Essa aqui Muitas caminhonetes estourou Tô vendo essas duas aqui Do ar quente Então Muita caminhonete Fundiu o motor Por causa delas Agora tá aí Esse aqui já tá isolado Tá certo Tem que isolar mesmo Tem que isolar Beleza Então é isso aí Caminhonete pronta O flashback conferindo A roda ali Então é isso Guerreiros Mais uma dica Pra vocês aí Senhores proprietários De range Cheque essas mangueiras Nesse caso aqui Vamos lá Eu não tô falando Pra vocês Que é um comportamento Padrão Tá Que range Estoura com 200 mil Quilômetros Essas mangueiras Mas vocês sabem Eu acabei de comentar ali Ranger teve histórico De estourar Mangueira De arrefecimento Várias Aquelas duas ali Que eu mostrei Outra embaixo ali No pé do motorista E nesse caso aqui Estourou uma Que vai pro bloco Embaixo do fio de combustível Então Tem range 200 mil quilômetros Olha isso aí Cuidado com essas mangueiras Senão você pode ter Essa surpresa desagradável De ter que fazer um motor Beleza E aí rangistas Rangeiros do BDA Gostaram do meu boné Style da Ford É isso aí Então Eu tô doido pra gravar vídeo De Aqui tem uma S10 aqui Que já tava trocando A mostridor Quando eu cheguei Já fazendo revisão E não deu pra estrear o boné Quero estrear todos os bonés Beleza Da Nissan Da S10 Da Ford Enfim Gostou desse canal Gostou desse conteúdo Então dá essa moral pra gente Se inscreve no canal Isso Dá essa força pra gente Vamos ver se a gente fecha 2022 Com 100 mil inscritos Chique show Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço websites Pants E aquele abraço E aquele abraço anybody E vem E e e e N I i o